Se você tem estômago fraco, esse vídeo não é pra você claramente, tá? Vai ter coisa... Não é nojento, são criaturas do mar. Elas não tem a consistência que nós seres humanos temos, tá? É outra parada diferente. Eu achei esse canal bem interessante que o cara pega, ele faz dissecação de criaturas do mar e ele vê no microscópio também o que que tem lá dentro, o que que tá vivendo dentro de outras criaturas, né? E vamos dar uma olhada. Sempre bom. Tipo aqui, ele pegou uma ostra, mexeu na ostra, ele catou com uma pipeta a aguinha que fica dentro da ostra pra ver se tinha alguma parada. E tinha, já dá pra ver na lâmina ali, ó. Já tem várias paradinhas. Chegou perto, isso são larvas, vamos dizer assim, de água viva. Ele vai mostrar com mais detalhe, tá? Foi lá, pegou a ostra. É difícil de abrir, né? Tem que ter uma certa técnica pra abrir ela sem estragar inteira. É uma delícia a ostra, hein, de comer. É bom, mas não é muito, assim. E daí ela parece uma pedra, né? Pra quem não tá ligado, quem tiver perdido no meio do mar e vê um monte de pedra, tu acha que pode ser uma ostra. Mano, ó o bicho que ele catou. Ai, mano, que veio grudado na ostra. Tem várias criaturinhas que usam as alcovas da ostra pra morar ali dentro, né? Por exemplo, essa minhoca que parece mais um pepino do mar, talvez, né? É meio paradona, não sei. Pode ser que ela tá morta. Esse é outro bicho também que tem muito em pedra. Meu, não sabia que ele era assim, não. Barnacle. Como é que é em português isso? Não, tem um nome que a gente dá pra essa parada, velho. Como que é o nome disso mesmo? Craca. Isso aqui, em qualquer praia que você for, qualquer pedra, vai ter isso. Eu não tava... Eu achei que era tipo um molusco a craca, tá ligado? Mas não, pelo jeito, a craca é tipo um camarãozinho, né? Olha aí, que doido, mano. Que é uma craca, uma espécie de artrópode. É um crustáceo, tá? É tipo um camarãozinho, dá pra comer isso. Tem o Percebes, que é quem é de Portugal, tá ligado, que se come isso, né? Inclusive, o cara tem um vídeo de... Ou lá dentro, tipo... Ai, mano, será que esse tempo todo eu tava comendo e não queria ter um camarãozinho dentro? Mas é boa essa parada, velho. É um crustáceo. Ai, meu Deus. E tu come o bagulho quase vivo, né? Meio fresco. É, no Brasil não tem essa parada mesmo, mano. Só vê aqui. Distribuição totalmente aqui na costa norte da África e em Portugal. É doido isso, né? Que no mar, as coisas uma começam a nascer em cima da outra. Ai, olha a minhoca que ele pegou. Tá viva, tá se mexendo e tem um zoinho pra te olhar, velho. Ela ainda vai piscar. Aqui é um jeito de torturar a ostra, né? Quando você pega a ostra pra comer, meio que ela tá viva. Ela tá super fresca ainda, né? Porque a ostra que serve no restaurante, quem já teve oportunidade de comer, eu acho que os caras só abrem, né? Tipo, é o bicho lá. Não é, tipo assim, ah, ferveu a ostra. Será? Vamos ver aqui. Qual a maneira certa de comer ostra? É pra soltar o corpo da ostra da concha antes que você possa sugá-la pra comê-la. Para tanto, segure-a com a mão. Use o garfo. Ai, é viva mesmo. Ostra natural. Abra a ostra colocando uma faca com a ponta. Ela vai abrir um pouco. Depois de abrir o resto, coloca um pouco de limão, sal. Ai, deve doer muito no bicho, mano. Colocar limão e sal. Nessa hora que você pinga o limão, porque ela não tem pele igual a gente, né? Cai direto nos órgãos internos dela. O limão dá aquela bela queimada. O cara vai cortar a ostra com uma tesoura. Genial, hein? Então, a ostra tem músculos pra se fechar. Por isso que ela fica tão fechadinha. É como se fosse esse cara dentro, puxando assim as conchas, né? Uma pra dentro da outra. Vai com bisturi. É muito medicinal, né? Abriu a ostra. Legal. Daí tira a ostra. Ela não se mexe, né? Graças a Deus. Se a ostra se mexer, seria meio foda de comer ela assim, né? Em natura. Ela se mexe um pouquinho só, né? Pô, sei lá. Eu já comi muitas vezes ostra. E, cara, ela não se mexeu na minha garganta, não. Quando você morde ela, ela não dá um... Assim. Mas é meio triste saber que ela tá viva enquanto você come, né? Meio foda isso. Nem é tão bom assim, ostra. Tem gosto meio de... É um gosto fraco. Tem gosto do limão e do sal que você coloca. O cara mexeu, mexeu, mexeu. Tirou. Veio um monte de pólipo. De medusa. Eu sei porque eu já vi o vídeo com áudio, né? O cara explicou. Água-viva, né? São meio que cada criaturinha dessa. Não é nesse caso, porque ela caiu dentro de uma ostra. Então, provavelmente, ela não ia se desenvolver. Mas ela gruda numa pedra, alguma coisa. Começa a se alimentar até o momento que ela cresce o suficiente pra virar uma bela água-viva ou uma medusa. Aqui tá o intestino da ostra. Bom saber... Ai, o cu da ostra. Eu já comi tanto cu de ostra. Por quê? Calma, calma, calma. Calma que ficou estranha essa frase. Mas pensando agora... Ai, velho. Isso vai pra dentro junto. Sai o cocôzinho quando você morde a ostra. Acho que eu não vou comer mais a ostra depois de ver esse vídeo, hein? Acho que é isso. Acabou minha carreira como ostríaco. Vamos aproveitar e ver o do Percebes. Pra o público português aí, não é um pé de tartaruga. Parece, né? Talvez se eu achasse isso boiando no mar, eu ia achar que era um pé de tartaruga. Também mais uma coisa que eu não vou mais comer. Beleza. Percebes, você pega, você morde aqui com o dente e arranca. E todo esse couro meio que sai. Sai junto com a mordida. Você puxa fácil assim. É até legal de fazer isso. E vira essa pele toda. Hum, ele vai mostrar o bicho que tem dentro. Ou ele... Isso é o bicho. Tá, o Percebes na costa. Você pega ele aí igual uma craca, né? Ele cresce, normal. Pegou um monte de Percebes. Porra, onde é que ele arranjou uma bandejinha dessa? Parece pé de tartaruga mesmo. Capítulo. O que que tem no capítulo? Cortou, tirou aí do pior jeito possível. Podia ter tirado com o dente, né? Isso aí. Essa proteçãozinha. E daí fica só a pele do bicho. Aquela nojenticizinha, mas o que é gostoso, mano. É firme esse negócio. Não é ruim não, velho. É bem firminho. Tá, não. Calma aí, calma aí. O bicho fica aí... Ai, nossa. Que nojo, mano. Eu não tô acreditando nisso. Graças a Deus, gente, não se come essa parte de cima, né? Ela é dura demais pra você comer. Você come a parte de baixo, que é tipo a bunda do... O que que é formada a parte de baixo? Chega a ser a bunda do bicho? Ai, não. Nossa, acho que eu nunca mais vou comer isso na minha vida. Puta que pariu. Eu não acredito que eu fiz isso. O bicho vivo ainda, né? Que eles vendem fresco. É o cutulo. Eu já comi um monte de cutulo. Não, os caras... Não é possível. Será que é morto isso que eles servem? Ó, e de novo o intestino sendo mostrado. É, a gente come essa partezinha, essa bolsa debaixo dele. É dizer, eu como pelo menos, né? Eu já comi. Não que eu coma direto, porque não tem no Brasil. Ó, o cara vai comer agora. Bota sal. É pra matar? O sal vai matar esse camarãozinho? Não sei. Ele vai comer? Ah, é cozido. Ufa, graças a Deus é cozido, mano. É óbvio, é óbvio que ia ser cozido. Nossa senhora. Daí ele come essa parte de baixo aí. É gostoso, mano. Ó. Morde aí, mas sem comer o camarãozinho de dentro. Ele... O cara faz... Ele é muito científico, mano. Ele podia comer só na boa, né? Vai dar pro gato? Mano, é comida de gente isso, não é de gato? E não é só coisa do mar nesse canal, não. Mano, essa propaganda é o dia inteiro. Puta merda. Mas eu não uso adblock, tá? Porque senão seria sacanagem comigo mesmo. Um youtuber usar adblock. Pô, eu tenho ele aqui instalado, né? Eu não uso não. No YouTube, pelo menos. O que acontece com uma larva dentro da pupa? Como é que ela se transforma? Tá lá a larva bonitinha, verdinha. Nossa, dá até vontade de comer. Mano, eu tenho problema com inseto que eu fico com vontade de comer eles. É triste. A pupa também bonitinha, verdinha. Parece um doce. Tá lá, o ovinho vai nascer. Vai eclodir. Vai mostrar a eclosão? É só foto. Mostrou o bicho saindo. Saiu na versão larval. Agora vai começar a comer um monte de coisa. O próprio ovo é a primeira coisa que ela come. Até ela crescer e ficar um tanto gigantossáurica, né? Nossa, o cocôzinho dela é um tipo um cocô de coelho. Só que versão mini e verdinho. É um cocôzinho até que bonito. Dá vontade de comer também. Dá. Ó como ele é feito. Ah, mano, na moral, em algum lugar do mundo, sei lá, no Irâniquistão, isso é uma iguaria. O cocô da larva da borboleta. E deve ser muito bom. Porra, os caras não comem larva lá? Eu sei lá em que lugar que é. Que cata umas larvas gordonas assim da madeira. E a criançada adora, mano. A criançada vai e come. Porque fala que é doce, né? Deve ser doce mesmo. Tem mais de 344 larvas comidas no mundo inteiro. Incluindo essa larva aqui na Austrália, na Ásia, na América do Norte. Esse Mopane, eu acho que é esse, mano. Mopane Worms. Essa larvona bonita, mano. A criançada adora. Deus o livre. Mas eu experimentaria. Não dá pra falar mal de comida antes de comer ela, antes de experimentar. Anatomia aí da larva, pra quem quiser saber. Eu não quero, particularmente. Ela vai andando no chão, vai comendo pedra, vai fazendo o quê? Vai comendo couve. Gostam de couve, né, mano? Daí grudou. Daí grudou, vai começando. A pele dela vai descamando pra virar a pupa, né? Daí o cara vai catar o... A pupa fica da cor da folha. Parece tipo um grilo, né? Interessante isso. Eu acho que eu nunca vi uma pupa na natureza. Deve ser um negócio tão comum, né? Ou passou despercebido, que acho que é a parada dela, né? Ela fica verde exatamente pra passar desapercebida. E daí ela vai se transformando, vai dando uma respiradinha muito de leve. E aqui vai escurecendo a cabeça. Vai formando a asa. Vai escurecendo tudo dentro, porque o bicho tá quase pronto. E na hora de sair, sai uma linda... Ai, meio nojenta mariposa. Com asas peludaças, né? Interessantíssimo. Aquele tipo de coisa que o pessoal fala que é mariposa. Porque se o pelo dela cair no teu olho, você fica cego, né? Eu não sei se é verdade isso. É uma borboleta isso, na verdade. Não é uma mariposa, não. Falei pra cacete, né? Mas vamos ver mais algum aqui. Triops é o nome desse bicho, não é? Triops. Cara, essa porra vende. Eu não sei se eu consigo comprar, porque eu acho que é proibido no Brasil ter alguma parada dessa. Nossa, é um bicho meio nojentinho, né? Assim, lembra das artêmias que eu fiz vídeo? É um bichinho, um camarãozinho pequeno que tá no crio, né? Que o pessoal usa pra alimentar peixe, geralmente. Então vende de boa. Tem aí um monte de ovo de artêmia. Tem esse vídeo aqui que eu fiz. Evolui um bicho microscópico de ovo até adulto. Que é colocando a artêmia pra crescer, né? Só que tem a contrapartida dela, que é esse Triops aí. Que eu acho que não é nativo dos oceanos aqui brasileiros. Dos mares brasileiros, né? Então eu acho que meio que... Ou ela é de água doce, alguma parada assim. Tem algum porquê. Se eu for no Mercado Livre, por exemplo, e procurar por Triops, meio que não aparece, né? Não vende Triops. Eu acho que se eu pedir do Amazon, os caramandos, eu duvido muito que vai parar na receita. Que vai dar multa lá no Ibama, alguma coisa assim. Eu consigo comprar Triops? Sempre vai ter algum idiota pra vender. Tem no Ebay, tem no Carrefour. Putz, Triassic Triops. Mano, acho que nem pode, velho. Dicas úteis para chocar. Mas vem o bicho? Talvez na Wikipédia ele fale um pouco sobre isso. Aqui, ó. Estrela suspende venda de Triops no Brasil por ordem da justiça. De 1998. A decisão se baseia em supostos danos que o Triops pode causar ao meio ambiente, como foi argumentado. Mas hoje em dia tá vendendo, né? De boa. É vendido em vários países do mundo. E nenhum desses lugares causou problemas ao meio ambiente. Vamos ver? Vamos comprar um Triops e tentar jogar ele no meio ambiente pra ver se a gente faz uma catástrofe no Brasil, tá ligado? Então pô, eu tô tirando. Se for comprar, eu vou matar todos eles depois com fogo. Acho que não tá proibido não, mano. Pô, tem o vídeo aqui do cara, meu Triops tá gigante. Olha aí. É como se fosse uma Artemia, né? Mas meio nojentaça. Sei lá, vai que. Vou deixar a ideia anotada aqui, né? Fazer a mesma coisa do Artemia, só que pro Triops. É esse bicho nojento aqui. Tem vários ovinhos, o cara vai eclodir. Começa bem no estágio larval, bem parecido com a larva da Artemia, né? Igualzinha, inclusive. Ela tem essa mesma coisa. Se tu ver o meu vídeo, tu vai saber. Mas diferente da Artemia, começa a evoluir essa carapaça em volta que ela não tem. O cara tá colocando alga pra eles comerem. Eu dei farinha de trigo mesmo. Levedura, na verdade. Eu taquei umas leveduras vecte aqui em casa. Dei. O que é isso? O cara tá... É carnívoro? Tá dando comida pros adultos? Mas falou que é, tipo, presa pro adulto. Então se é presa, é uma comida que se mexe. É uma comida viva. Nossa, é um bicho meio grande até, né? Não sei se eu quero criar isso. Meu nojento. Aí, ó. Fez a troca de casca, né? Novamente mostrando coisas indecentes aí. Mas agora você sabe onde é. Se você precisar saber essa informação. Ah, óbvio que vai mostrar. Saindo aí a matéria fecal. Eles podem viver em vários lugares. Desde o gelo até... Deve ser isso que ele tá falando. Tá mostrando isso. E no final de contas, o cara deu pro gato comer. Ou ele só fica fazendo carinho no gato mesmo. Sei lá. Enfim. Quem sabe a gente não faz essa zoeira do Triops aí. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau.